Olá, eu me chamo Thaís Póvoa e essa é a nossa segunda aula de teatro online. Para quem perdeu a primeira, não tem problema, é só acessar o canal do Itaú Cultural e ser para crianças e assistir o vídeo. Em cada vídeo um tema diferente, afinal, o que é que faz parte do universo teatral e que também faz parte da nossa vida, aí mesmo, onde você está? E aqui, onde eu estou? No primeiro vídeo nós falamos sobre a imaginação, que é uma parte muito importante do universo teatral, para a gente brincar de fazer teatro. Eu falei brincar? Afinal, teatro também é uma grande brincadeira de ser e experimentar ser infinitas coisas. E aí 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 O tema do nosso encontro de hoje é o nosso corpo, nosso principal instrumento de trabalho. Quer ver? Se a gente pensar em outras artes, por exemplo, na música, uma violinista precisa conhecer muito bem seu violino para tirar sons incríveis dele, certo? Um saxofonista, um pianista... Se a gente pensar uma fotógrafa, precisa conhecer muito bem a sua câmera, certo? Aqui, nas artes cênicas, que são as artes do corpo, nós precisamos conhecer muito bem o nosso corpo, que é o nosso principal instrumento de trabalho, certo? Mas antes que você fique preocupada aí ou preocupado, não se preocupe, porque não existe corpo certo, corpo errado, corpo mais isso, mais aquilo. Aqui, a gente precisa desaprender a se comparar com outros corpos. Você tem um corpo? Então tá ótimo, esse já é o seu corpo, porque ele é o melhor que pode ser. Ele é o seu, beleza? Bora acordar esse corpo, então? Eu vou convidar você, então, a tirar o sapato, arrastar o sofá do lugar e vir a amar muito esse corpo, que hoje o dia é dele, beleza? Então, para isso, você vai começar a imaginar que você jogou tinta no seu corpo inteiro e ela secou. Então a gente vai começar a tirar essa tinta, tirando pelas mãos, cada partezinha do seu corpo. O toque é firme, imagina que tá friccionando bem. Passando pelo braço, vai passando pelo resto do seu corpo, friccionando, você vai sentir um calorzinho. Nas pernas, cada partezinha, tira toda essa tinta. Pode fazer umas caretas também, ó. Aum! Para essa primeira atividade, nós vamos precisar de uma linha de barbante. Mas se você não tiver barbante em casa, não tem problema. Pode ser qualquer outro tipo de linha que você tem, se você tiver lã, também pode ser alguma fita. Se você não tiver nenhum desses materiais em casa, não tem problema também. Você pode fazer com roupa ou com almofada, tudo o que você imaginar que puder fazer um contorno no seu corpo. Bora ver como é que é? Você vai sentar no chão e se você estiver sozinho ou sozinha aí na sua casa, você vai fazer como eu tô fazendo aqui. fazendo a extensão do seu próprio corpo. Então, você vai deixar uma ponta pertinho do seu corpo. Como se fosse uma canetinha. E você vai contornando esse corpo. Beleza? Parte por parte. Se você estiver sozinho ou sozinha, vai fazendo assim, como eu tô fazendo. Começar pelas pernas talvez seja mais simples. Parte por parte. Agora é a parte mais complicada. Quando a gente deita aqui, ó. Vamos lá, tenta não mexer as pernas. Até ali encontrar... No começo. Aí você sai. Você já viu o tamanho do seu corpo visto de fora? Olha só que tamanhão. O volume dele, o tamanho, a forma. E agora a gente vai começar a brincar assim. Quantas mãos cabem dentro do seu braço? Vamos testar? E quantos pés cabem dentro da sua perna? Em quantos passos você termina o corpo todo? E se for andar pelo contorno? E se o corpo fazer o contrário? Bom, explorando tudo, a gente pode imaginar se o corpo estivesse em outra posição e começar tudo de novo. Outra coisa agora que você pode fazer é ao contrário. Imaginar o seu corpo da forma que você quiser e desenhar essa forma no chão. Então, vou brincar aqui. e aí você se encaixa na forma. Vamos tentar? Tá? Tá? Se você não estiver sozinho, tudo isso pode ser feito junto com outra pessoa. Uma pessoa fica no chão e a outra faz todo o contorno do seu corpo e vice-versa. Convida alguém aí pra brincar com você. Pra nossa segunda atividade de hoje, você vai precisar de uma coisa que com certeza deve ter aí na sua casa. A gente olha pra ele todo dia. A gente vai precisar de um espelho. É, um espelho. Então você vai ficar de olho, de frente pro espelho e vai observar cada detalhezinho do seu rosto. Hum, como que é? A sua boca, o seu nariz, o seu olho. Hum, vai fazer careta. Sabe quando você fica fazendo careta na frente do espelho? Então, a hora é agora. Fazer mais. Vai ficar passeando na frente dele. Mexendo. Tudo o que você quiser. Vê o tamanho do seu braço. Olha aquela partezinha que você não consegue olhar. Muito coisa na frente do espelho. Agora que você já experimentou observar a sua imagem aqui no espelho, nós vamos imaginar uma brincadeira onde o espelho é uma outra pessoa. Beleza? Então, tudo o que você faz, essa pessoa que está lá dentro do espelho, te copia. Igualzinho. Beleza? E, de vez em quando, imaginar que o movimento sai de lá dentro do espelho e que você copia esse movimento. Vamos experimentar? Tudo o que você fizer, vai fazendo bem devagar no começo, para o espelho até ter tempo de copiar. Tudinho. Tudinho. Você pode experimentar e observa. Cada detalhe que muda. Vou experimentar de entrar e sair. esconder. Mais rápido. Mais devagar. E, se você tiver uma pessoa para brincar de espelho aí com você, essa pessoa pode ser o espelho. Então, você cria o movimento e faz o movimento. E essa pessoa precisa fazer igualzinho esse movimento, como se ela estivesse lá dentro do espelho. Beleza? Depois vocês trocam. Quero só ver. Grava aí vocês sendo espelho um do outro e me manda, me mostra. Marca a gente. E essa foi a nossa segunda aula de teatro online. Se você gostou, curte, compartilhe aí na sua rede. Não esquece de colocar a hashtag ICParaCrianças e mostra para a gente o que vocês aprontaram aí na casa de vocês. Sábado que vem, às 11 horas, a gente se encontra para a nossa terceira aula. Até lá! Tchau! 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 Tchau!